Jesus Entrando Aquele barco se encobria Jesus é o mesmo e o seu poder não acabou E no mar de pecados me libertou E comigo ele está a navegar E o meu barco jamais se afundará Oh mestre acorda, agora vem os valer Sem teu favor, Senhor, vamos perecer Porque temeus, homens de pequena fé Porque o poder repreendeu aquela maré Jesus é o mesmo e o seu poder não acabou E no mar de pecados me libertou E comigo ele está a navegar E o meu barco jamais se afundará Se fez bonância, o mar se aquietou Aquele vento e a tempestade se acalmou Porque o vento e o mar vem lhe obedecer Maravilhados entre si queriam saber Jesus é o mesmo e o seu poder não acabou E no mar de pecados me libertou E comigo ele está a navegar E o meu barco jamais se afundará E no mar de pecados me libertou Eu li uma história tão bonita e comovente Deu um menino que na terra apareceu Fez coisas lindas e também alguém contente Este menino é o Galilês É o rei Jesus de Nazaré Que levou a cruz e deu-me fé Ele guia os seus passos Mas dê-me o que Ele quer Com doze anos ele estava entre os doutores Não parecia ele ter tão pouca idade Então perante os seus admiradores Ele falava com bastante autoridade É o rei Jesus de Nazaré Que levou a cruz e deu-me fé Ele guia os seus passos Mas dê-me o que Ele quer É incontável os milagres que fazia Por toda a terra onde Ele percorria Em recompensa do amor que Ele dava Foi maltratado porque sempre o perseguia É o rei Jesus de Nazaré É o rei Jesus de Nazaré Que levou a cruz e deu-me fé Ele guia os seus passos Vá, dê-me o que Ele quer Nada deste mundo faz me deixar Jesus Por mim Por mim suportaste a rua e cruz Somente deixarei de caminhar Quando o Senhor a sua igreja arrebatar Então para o céu me conduz Em glória E glória viverei lá no céu Deixando este mundo cruel vou cantar Com Deus bem além do véu Deixando este mundo cruel vou cantar Com Deus bem além do véu Ainda que meus pais me abandonem Meu Deus jamais me deixará Ainda que meus amigos e irmãos Também se afastam de mim Meu Jesus jamais me abandonará Em glória me abandonará Em glória viverei lá no céu Deixando este mundo cruel vou cantar Com Deus bem além do véu Deixando este mundo cruel vou cantar Com Deus bem além do véu Música Música Por entre o mundo perdido Fui o mais vil pecador Pelos caminhos cruéis Fui o maior sofredor Por entre matas escuras Tu me viu lá das alturas Tu és meu salvador Tu és meu salvador Tu és meu salvador Como te amo, oh mestre Tu és meu salvador Sou o menor que existe Me considero assim Por isso peço que tenhas Desericórdia de mim Em ti existe o amor Oh, me prepara para o fim Tu és meu salvador Tu és meu salvador Tu és meu salvador Como te amo, oh mestre Tu és meu salvador Tu és meu salvador Tu és meu salvador Como te amo, oh mestre Tu és meu salvador O Evangelho segundo São Mateus Capítulo 24, versículo 6 Nós lemos da seguinte maneira E ouvireis de guerra E de rumores de guerra Olhai e não vos assusteis Porque é mister que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim Louvado seja o nome do Senhor Nós lemos aqui meus prezados Quando o Senhor Jesus Cristo Falava desta maneira Aos seus discípulos Quando lhe perguntavam A determinada vez Senhor, quando será o sinal Da sua vinda e do fim do mundo Jesus lhe respondia A sua pergunta Desta maneira Vocês ouvireis de guerra E de rumores de guerra Olhai, não vos assusteis Porque isto é mister que aconteça Mas ainda não é o fim É baseadamente quase dois mil anos Que Jesus falou desta forma E nós estamos agora Passando por tudo isto Tudo está acontecendo Guerra Rumores de guerra É o que nós ouvimos falar por aí Nós estamos vendo Que é o sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo É Jesus que não demora mais Para buscar a sua igreja Meu prezado Você que ainda não se a preparou Você que ainda não olhou para isso Olha Dê uma olhadinha Como está a sua vida Dê uma olhadinha No que o Senhor Jesus falou Que antecederia a sua vinda Para buscar a sua igreja Jesus falou também Que haveria fome Peste Terremoto Isto tudo nós estamos vendo Acontecer nos final dos tempos É final dos tempos Você deve se a preparar Se você ainda não se a preparou A prepare Porque é tempo ainda De você se a preparar Amigo Você que está me ouvindo A prepare a sua vida Para encontrar com o Senhor nosso Deus Jesus falou que ele viria Mas agora Nós estamos chegando Próximo a esses dias Porque tudo quanto Jesus falou Já está acontecendo Ou porque não falamos Que já aconteceu Agora só aguardamos acontecer O último evento É quando Jesus nas nuvens Para buscar a sua igreja A prepara Porque é tempo ainda Amém Amém Amém